E aqueles que não conseguiram, não desista. Você é fraco, você é o quê? Não desista do teu sonho, cara. Não é clichê essa história de não desistir dos sonhos, é a real. Não desista do sonho de vocês. Não desista do sonho de vocês. Ele pode ocorrer. De uma forma ou de outra, você vai alcançar. E pra entender isso, você tem que ser maduro. Você vai chegar lá. Você vai chegar lá. Mantém. E vai em frente. Olha aí, ano passado não passou, tirou 62 de média. Agora tá com 70 e poucos. Vai entrar. Se ele tivesse desistido. Ele não teria feito tudo isso. Não desistam dos sonhos de vocês. Vale a pena. Ah, mas e se não der certo? Vai dar certo. De alguma maneira vai dar certo. Ah, pro senhor, o senhor não deu certo a AFA na sua vida. Deu certo sim. Eu não me formei. Mas eu entrei. E se eu não tivesse entrado? Alguma coisa boa teria vindo para mim. Porque eu estudei de coração. Eu estudei pra aprender. Não de sacanagem. Eu não faço sacanagem. Tudo que eu vou fazer, eu tento fazer o mais honesto possível. Quem me conhece sabe. Às vezes eu sou até passado, pisado. Não tô falando de vítima aqui não, tô falando real. Às vezes o nego passa por cima de mim e se aproveita por eu ficar na moral de boa. Quem faz as coisas na moral, de coração, buscando sonho, chega lá. E o chega lá, eu não sei onde é. Mas vai chegar lá. Lugar bom. Big Mix, parabéns. Parabéns a todos que conseguiram aprovação. Parabéns a todos que não conseguiram. Que foram lá, fizeram. Deram o seu melhor. Vai tentar de novo. Ou não tem mais idade, vai tentar outro concurso. O Dante. Um alunão aí, porra. Eu torcia pra caralho pelo Dante. Não conseguiu. Vai tentar iPhone que vem. Vai passar, vai passar, pô. Outros alunos que eu torcia pra caralho conseguiram, finalmente. Alunos que foram até lá na SpaceX. Ano passado, como o caso da Gabi, cara. Foi até lá. Faltou uma pessoa pra ela entrar. Esse ano, com certeza, vai ser uma das cinco primeiras. Nota 84. Ela também é aluna de um curso lá do Sul. O namorado dela, o Jonathan. Meu aluno também. Da minha mentoria, Turma Alpha. Mandou bem. Ano passado não conseguiu. Provavelmente você não vai entrar. Yuri Aksani. O cara esforçou pra caralho. Passou. Fez uma boa média. Criou que vai entrar. Então tem várias. Tem N histórias, pessoal. A sua tá sendo escrita. Qual é o final que você quer dar pra ela? Qual é o final que você quer dar pra sua história? Então não desista. Não desista e conte comigo. Conte com o Teorão Militar. Ah, pessoal. Eu sou aluno de outro curso. Sou aluno de estratégia. Sou aluno do meu militar. Sou aluno. Cara, não tem problema. Conte comigo. Mande uma mensagem no Instagram. Venha ver os conteúdos gratuitos. Não tem problema. Eu não tenho problema com isso. Siga firme. Esse é o maior bizu. Siga firme, irmão. Vai dar certo. Tamo junto. Deixa o like nesse vídeo.